Acredite se quiser, o Vamos começou sua vida em 1960, como um carro compacto, razoável e econômico. Mas ao longo da década, algo maravilhoso aconteceu. Ele se mudou da casa dos pais e começou a andar com V8 e Fastbacks. A distância entre seus eixos aumentou, sua grade expandiu e seu capô ficou tão comprido e plano que daria para passar um verão de amor inteiro nele. Hoje em dia, é exatamente o tipo de má influência que você procura. De classe, vamos! Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Mike. Galera, hoje eu trago para vocês um novo veículo. Vamos comprar ele aqui já. Acaba de ser lançado aqui na Superautos, né? É o de classe, vamos! R$ 596 mil, super barato. Vamos pegar ele na cor padrão, né mano? Vamos pegar ele aqui, preto. E vamos ver qual que é a dele. Vamos colocar aqui na garagem executiva mesmo? Que a gente já está aqui. Daqui a gente já desce. Assim que ele chegar, eu volto com vocês. Tamo junto, guys! E aí E aí E aí E aí E aí E aí o nosso veículo acaba de chegar galera de classe vamos né e vamos vamos né vamos ver em qualquer dele né classe potente vamos modificar ele aqui e vamos ver depois como ele se porta na pista aí né vamos ver do que que ele é capaz para eles a gente sempre coloca no talo né vamos para choque o que ele traz para a gente vamos por esse galera a tunagem aí fica a critério de vocês beleza essa é a minha meu gosto uau empinadas paraquedas caramba vamos por essa vai caralho isso aqui é um acessório novo em o o pedalinha ali né e dali nas rodinhas já tinha agora esse acessório de paraquedas não tinha algo novo aí o escapamento vamos ver o que ele traz tem na lateral vou deixar na lateral galera para deixar a traseira dele aqui livre né mano tem nessa cor nessa vamos deixar nessa para lamas e olha rapaz carbono pintado vamos deixar assim vai opa para lamas né grade do radiador agora me perdi ali olha rapaz olha rapaz gostei dessa em duas vamos pôr as duas ai vamos ver o capô uau eu já imaginava que ia vir algum desses vamos pôr um pão desse vai buzina não luzes né vamos pôr o xanon kit neon eu não coloco como você já sabe vamos ver as estampas e aí ele é enferrujada são 13 estampas isso aqui era para ser uma aranha né olha isso velho mas eu não vou pôr nenhuma galera beleza uma placa a placa a placa não tem nem necessidade de pôr porque a gente não vai nem ver ela então vamos sem placa pintura vamos cor primária vamos lá em metais né metais não mano metálico é mau gás uma das cores mais bonita que tenha preto antitracite aço preto aço negro prata é até prata em grafitão grafitão agora fiquei na dúvida em mano preto carbono vai vamos pra secundária vamos pra secundária metálico também só pra me saber o que queria mudar a secundária ok vamos pôr esse aço negro aí só pra dar uma uma leve leve contraste vou colocar esse vai teto vinil não não teto vou ficar normal aerofoller podendo o que eu sou agora vou deixar sem aerofoller beleza isso aí fica a critério de vocês transmissão no talo nessas coisas que a gente sempre coloca turbo também rodas tipo de rodas se a roda é potente vamos colocar um pouco potente né mano calma aí vamos ver essa essa também fica massa a cor tem que ser preta também né mano a janela fica toda preta mas eu não coloco também acho que é isso e vamos para a rua né e vamos para a rua agora vamos ver a arrancada andei um quarteirão aí gás Mano, ele é muito potente Muito potente, viu galera Minha nossa, ele tem arrancada muito forte, diferente de alguns carros aí, ele é muito potente Eu achei ele estável, viu galera, achei muito estável, mano Esse paraquedas aqui é só Olha isso Mano, a arrancada dele é muito forte, sério, muito forte mesmo Vocês não tem noção do que estou falando, hein Vamos tentar pegar uma reta aí Olha Não é estável assim como eu pensava, né Está aí galera, o D-Class vamos Galera, sem estabilidade alguma, mano Esse carro aqui é mais para rolê, para um encontro Até para você andar no mapa, ele... Ele... você vai se perder em algumas curvas, algumas partes, mano É mais para um encontro mesmo aí, para dar uma zoada no drift, nas arrancadas aí Em quesito estabilidade, mano, estabilidade zero Normal, né cara O carro da classe potente, ele realmente é potente, mas tem alguma estabilidade Ele é bom na arrancada Para quem curte arrancadas, mano, é um dos carros mais potentes até agora, hein É louco Olha aí Muito... ele é muito rápido, muito veloz, mano Esse é o novo carro aí para vocês D-Class vamos Eu vou nessa galera, tamo junto Tchau Tchau